Bom, queridos Espaços Curiosidades, nós estamos aqui em frente ao palco do Festival Bramessas e esse é o dia que antecede a passagem de som. Nós estamos aqui numa expectativa muito grande, muita movimentação de mídia, de produtores. É uma grande realização para o povo de Deus, uma grande realização para o Rio de Janeiro, cultura, arte, bênção, glória de Deus e muita paz, que é disso que a gente precisa. O Rio de Janeiro precisa de Jesus, o Rio de Janeiro precisa de paz. Nós estamos aqui por isso. E a gente tem uma expectativa maravilhosa de um divisor de águas na música gospel do Brasil e nós esperamos que muitas casas sejam abençoadas através dessa música que vem do céu. Você confere aqui no Espaços Curiosidades e só no Espaços Curiosidades. Ao vivo! Meu povo do Brasil, nós estamos saindo agora no meu turno de adoração para o evento Festival Bramessas. Todo mundo já está ministrando, alguns amigos já estão lá atrás do palco. Eu já me arrumei aqui e lá vou dar alguns retoques ainda. Mais um tempo de adoração e você confere aqui no Espaços Curiosidades Festival Bramessas da Rede Globo de Televisão. Até já! Olá, olá, gente, paz. Tudo bom? Tudo bom? Olá, minha querida. E aí? Mais descansada hoje um pouquinho? Mais descansada. Mas amanhã é que vai ser o dia de descansar mesmo, né? Não, eu vou ser bom. 3, 2, 1. Fernanda Brum aqui comigo. Qual a importância de um evento como esse, um festival como esse, Fernanda? Bom, tem vários modos de olhar um festival como esse, né? Você pode olhar profissionalmente, espiritualmente, culturalmente. Eu agrego tudo isso. Levar a palavra de Deus através da música é um privilégio. A música é um grande comunicador, um instrumento de comunicação do Evangelho. Então, nosso papel hoje é de missão. Somos missionários da música para fazer as pessoas entenderem a nossa missão, o nosso recado que é de amor, que é de paz, de transformação, de restauração das famílias. Eu sou muito feliz com o que eu faço e estou muito feliz com o Festival de Lourdes. Eu tenho certeza que vai multiplicar no Brasil essa onda de paz e essa onda familiar. Essa onda que traz alegria para todas as casas, todos os lares, a todos nós que precisamos tanto de Deus. O meu objetivo é chegar às pessoas e que seja pelo caminho da música. Obrigada. Obrigada a você. Parabéns. Uma cara. Gente. E aí? Há um sonho de Deus que eu sou de você. Ah, Jesus Cristo. Oi, vamos, vamos sim. Hoje é o dia, né? Essa emoção hoje é diferente, Fernanda? Muito maior a emoção hoje. Está todo mundo preparado, ensaiado. Mas tem um fator surpresa do poder do Espírito Santo que a gente não tem como prever. O que Deus vai fazer com a gente hoje? Só ele que sabe. E a gente espera que seja algo muito bom e sempre é, não é verdade? Mas não só para nós que estamos aqui no Festival Promessas, mas também para todos que vão assistir em casa, que vão ser tocados, emocionados e principalmente transformados. É sempre muito bom jogar a semente na terra que está pronta. A terra que quer receber a semente é a melhor terra para a gente jogar a semente. Então aquele que quer Deus é aquele que acha Deus. Aquele que bate na porta, a Bíblia diz que a porta abre. Então nós estamos aqui com um povo que está batendo na porta, que está recebendo a semente e que vai distribuir essa semente de maneira maravilhosa pelo país. Agora vocês são ídolos, né? Não, nós não somos ídolos. Nós somos adoradores. Nós temos um ídolo que é o Senhor Jesus. Mais do que ídolo, ele é o nosso Deus. Então o nosso meio não tem muito espaço para essa coisa de ídolo. Somos adoradores, somos artistas, somos cantores, mas o nosso ídolo é Jesus. Vamos te ver de novo. Obrigada. Amém. Tchau. Vamos lá? Eu já volto? Eu vou lá? Vamos pra lá. Oi, gente! Oi, gente! Nós nos sentimos extremamente realizados de sermos instrumentos do Senhor. É um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Estamos juntos. E aí, China? Tá lá? Beleza? Alô, galera do Espaço Curiosidades. Nós estamos aqui falando já direto do camarim aqui do Festival Promessas. Já está tendo um dia inteiro de muita adoração. Ontem nós tivemos a passagem de som. Já preparando também esse ambiente aqui para o dia de hoje. Já senti mesmo a presença de Deus. Tivemos um momento de oração. Senhor, nós estamos aqui por Tua causa, Senhor. Senhor, ser engrandecido. Representamos, Senhor, a Tua igreja neste lugar. Meu Deus. Meu Deus. Levantamos o altar de adoração a Ti, Senhor. A Ti que és o único digno de louvor, digno de glória, digno de honra. Nós estamos aqui para engrandecer o Teu bom. Eu sei que fui pago a alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus derramou Sua vida Oi, gente. Vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui no Flamengo. Sabe, muitas vidas têm se rendido ao Senhor. O evento tem sido um sucesso. Sabe, as canções têm alcançado os corações, as vidas. E nós mesmos estamos sendo muito abençoados aqui. Valeu a pena e sempre vai valer a pena Tudo aquilo que é feito para Deus e por Deus. Bom, a gente está muito feliz com o Festival Promessas. É uma nova oportunidade. É mais uma porta que se abre para que o Evangelho seja pregado. Espero que aquelas pessoas que ouvirem essa mensagem sejam tocadas. Que famílias sejam restauradas. Que vidas sejam transformadas pelo poder da glória de Deus. É isso aí. É isso que eu espero. Oi, gente. Hoje eu estou aqui no Espaço Curiosidades. Esse programa aqui apresentado pela minha amiga Fernanda Brum. E agora é sério. Ela vai entrar para ministrar no Festival Promessas. Chegou a hora dela. Eu já cantei. Ela estava lá intercedendo. E agora é a vez dela. Nós já oramos aqui. Deus já tem dado a nós momentos muito especiais. E agora que ela vai subir no altar. E vai realmente viver o cumprimento de tudo. E vai poder entrar com autoridade. Ministrar sobre essa multidão que está ali. E também sobre as multidões que vão receber nos seus lares. Que Deus te abençoe, Fernanda. Só isso que eu tenho para te dizer. Estamos juntas. A gente não poderia deixar de viver esse momento juntinho aqui. Porque nós sonhamos juntas. Nós oramos juntas. E o Senhor está cumprindo também. Nesse mesmo propósito. Nessa mesma unidade. Deus te abençoe. Queridos, eu vou aquecer agora. Nós estamos aqui no Espaço Curiosidade. Tem alguns segundos antes de subir ao palco. E está todo mundo muito concentrado. Sério. E é tempo de ficar quietinho. Ouvindo mais o Espírito Santo. Eu só vejo vocês depois do show. Tchau. Tchau. Faltam dez minutos. Fomos chamados já para subir ao palco. Ficar lá ao lado esperando. Dentro de dez minutos esperando a Brux. O show começa. Para mim foi muito bom estar nesse grande festival. Junto com a Fernanda. Junto com tantos outros. Na verdade eu queria deixar registrado. E agradecer a Fernanda. Por ela ter obedecido o chamado de Deus. E ser inspiração para mim. Para minha esposa. E para esse Brasil todo. Que Deus possa abençoar esse programa. Sua vida. Tchau, tchau. E aí, tchau. Minha gente O que está acontecendo aqui É um reconhecimento da grandeza da igreja evangélica Isso não é trabalho de pastor Nem de um cantor Isso são milhões e milhões de pessoas Que tem feito a diferença no nosso país A Deus seja a glória Deus abençoe você Fernanda Continue sendo um referencial Fazendo diferença para tanta gente Olha eu estou aqui emocionado De ver o que Deus está fazendo De ver a vibração desse povo Agora imagina através da televisão Quantos lares que nunca receberam a palavra A ministração do povo de Deus Que não sabiam da qualidade Da unção dos nossos cantores Vão receber a mensagem de Deus A pastora Fernanda está num dia de glória Cheia do Espírito Santo E sem sombra de dúvida A apresentação dela aqui hoje Vai ser um marco histórico nessa cidade Eu estou muito feliz de participar disso De presenciar isso Que Deus nos dê alvos ainda maiores Do que o Brasil já é nosso Apenas um toque Apenas um toque No seu coração As lágrimas rolam Oh sim Se levanta Se levanta Apenas um toque Oh A igreja se torna No seu coração A igreja se torna A igreja se torna A igreja se torna Em adoração Creio que muitas pessoas vão ser transformadas Através de pessoas que foram transformadas Aqui nesse dia Fiquem na paz A paz do Senhor Você que está ligadinho aqui no Espaço Curiosidade Que bênção Que evento abençoado E é isso aí Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor O pregador Lua aqui no Espaço Curiosidades Beijo Fernanda Beijo Emerson Esse sem dúvida É um marco na história do país Do Brasil E o começo de uma revolução Cultural, social e espiritual E eu dou graças a Deus por fazer parte dela Fiquem firmes Deus abençoe vocês Paz As injustiças Um dia terá um fim Não acredite que será para sempre assim As aventuras da sua vida logo vão passar O dia da cura Estava a chegar Minha irmã O choro pode durar uma noite Mas a alegria virá pela manhã Meu irmão Mas vale ser o Leston Conquiste seu pão Consumando seu rosto Queridos amigos do Espaço Curiosidades Essa foi uma noite histórica de unidade De amor, de oração, de intercessão E a gente não quer ir embora A gente está aqui orando Cantando Contando testemunhos de vida Pai, muito obrigado Nosso coração está alegre Está cheio de júbilo De gratidão ao Senhor Por aquilo que o Senhor fez nesse dia Te agradecemos, ó Deus Pelo trabalho de dias De montagem de palco De sonho De tudo mais E conseguimos chegar aqui nesse dia E fazer esse culto de adoração ao Senhor Obrigado, Pai Tu és a razão Tu és o sentido Tu és o motivo De tudo na nossa vida E na nossa história Eu tenho certeza que esse programa será E é uma benção Para todos aqueles que estão em casa Para aqueles que estão no hospital Estão acamados Que não puderam vir E todos aqueles que de alguma maneira Vão participar das próximas edições Deus é conosco Maior é aquele que está conosco Do que aquele que está no mundo Tchau, gente Eu sei que foi pago a alto preço Para que contigo Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus Quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em mim Ele pensava em ti Pensava em nós Ele pensava em mim Eu sei que foi pago a alto preço Eu sei que foi pago a alto preço Ele pensava em mim Ele pensava em nós Ele pensava em nós Ele pensava em nós Ele pensava em nós E nos via redimidos Amiga Best, eu tô aqui nesse camarim que tá escrito meu nome na porta, por isso que eu entrei, mas olha, eu prefiro o seu. Peraí que eu vou pra aí. Ah, vamo lá. Meu! Tá escrito aqui, ó. Fernanda Brum. Ah, eu vi, reentrei. Mas olha, eu tenho certeza que eu tenho mais comida. Vamo lá. Será que ela está aqui? Será que ela está aqui? Tá lá no Lua, hein? Não vou. Só no camarim dela tem que ir. Ai, gente, você tá tão linda. Você pode passar hoje? Será que vai passar só um? Olha o cabelo. Pode passar lá de boca, só eu. Você já viu o seu espaço de curiosidades, não? Deixa eu mostrar pra esse, né? Nosso espaço de curiosidades. Ai, meu Deus, você é de... Eu queria muito de vontade dela. Deixa você fazer um salário assim, baixinho, porque eu vou contendo pagar o valor do teu cachê. É uma coisa bem legal pra você. É, no quê? De best. De best. Salário de best. Tá vendo, gente? Ela tá prometendo aqui um salário de best pra apresentar as curiosidades. Depois que ela apresentou, eu caí. Aqui, ó. Ó. Olha o que aconteceu. Eu vou achar você muito mais legal. É isso que acontece, quando a gente bota... Você me contrata também? O quê? Não fica sem emprego. É, não fica sem emprego, inclusive, porque agora... O espaço de saudade é extra. É o que eu lanchei no hotel, mas eu vim falando pra todos... Eu encontrei a Paula. Encontrei a Paula da Gela ali no corretor. Ela falou assim... Vai lá no cabarelo da Esla. E chegou lá a primeira comida. Eu falei, eu não sabia, mas eu disse. Eu ia lá no cabarelo da Esla. Tchau, tchau